O que é a instituição de solidariedade social e instituição de solidariedade social? O que é a instituição de solidariedade social e instituição de solidariedade social? E que, inevitavelmente, necessita de uma abordagem transversal e de uma abordagem que implique todos os atores que trabalham na área, não só da própria problemática, mas do próprio planeamento das cidades, do planeamento da mobilidade, enfim, de todas e muitas outras áreas que, inevitavelmente, atravessam este problema dos idosos solitários. A dinâmica está a ser muito interessante, as pessoas estão muito envolvidas. Eu penso que esta abordagem da governação integrada, na abordagem dos problemas de excessos complexos, é uma abordagem que está a ter uma grande adesão por parte dos técnicos, por parte das pessoas em geral, no sentido em que permite um posicionamento mais transversal, mais interdisciplinar, mais intersetorial, no qual as pessoas cada vez mais se revêem e cada vez mais procuram, de facto, dinâmicas, que permitam que todos possam se envolver o máximo possível na abordagem aos problemas, neste caso, dos problemas sociais complexos. Portanto, parabéns à organização, parabéns ao Fórum da governação integrada. De facto, penso que todo este movimento que foi criado à volta da governação integrada e dos problemas sociais complexos encontra eco a nível da sociedade, não só da sociedade académica, mas por parte dos técnicos, das instituições. De facto, num momento em que não precisamos todos de encontrar soluções inovadoras, soluções que nos comprometam a todos, este Fórum consegue convocar as pessoas das mais diversas vertentes científicas, sociais, e penso que, nesse sentido, o Fórum está de parabéns e penso também que estamos apenas no início de um caminho que será um caminho longo, mas que penso também que irá contribuir de uma forma indelével para um outro olhar da intervenção social e mesmo na própria definição dos problemas sociais que nos acometem a todos e que, inevitavelmente, todos temos de estar desenvolvidos para conseguir uma sociedade mais coesa, uma sociedade mais solidária, uma sociedade em que todos nós possamos não deixar ninguém para trás e termos esperança num futuro mais solidário e mais coeso de todos os cidadãos. Legenda Adriana Zanotto